Olá meninas! Olá meninos! Eu sou a Nina, eu sou o Maurício, e hoje a gente vem fazer a revanche do Mario Kart. Eu vou ganhar, tá? Eu é que vou ganhar. Eu que vou ganhar, tá gente? Você finalizou mais do que eu, mas eu vou ganhar do mesmo jeito. Pega o papel de joelha pra ver quem ganhou, quem ganhou. Começa, tá. Pega o papel de joelha. Ganhei! E eu vou primeiro hoje. Eu acho que eu quero jogar esse aqui. Não, ela é difícil. Esse. E gente, se vocês não assistiram o outro joguinho do Mario Kart, vocês precisam assistir. Tá aí no canal. A menina, ela tá de vermelhinho com o chapeuzinho, vermelhinho também do Mario, né? E vocês tem que assistir porque foi uma competição muito acirrada. Começou. Ai meu Deus. Ele tem 4. Ele tem 4. Mãe, tem 4, mãe. Tem 5. Ai meu Deus. Calma. Tem 5. 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 Eu botei numa nova que não conhecia. Meu Deus do céu. E gente, se vocês... Se vocês querem que eu e a Nina joguem uma partida no Mario Kart, porque eu também sou muito boa, não sou não, Nina? A gente amou a Glória e o Miguel e ela jogou uma partida muito difícil. E ganhei, fiquei em primeiro lugar e eu nunca tinha jogado. Nunca. Então se vocês querem eu e a Nina numa partida, já deixa eu gostei aí nesse vídeo. Meu Deus. E aí, pai? Eu perdi. Eu tenho 2. 2? Eu tenho 2. Que acerte de 1. Pai, eu acho que você consegue ganhar. Acho que tem que ter uma torcida, Nina. Mal, 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 mal. Gente, ganhou! Torcida é tudo, minha gente. Amar? Mãe, eu também. Papai, 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 papai. E aí? E aí? Que menino. Menino, olha a responsabilidade, Nina. Será que vai cair em primeiro também? Eu sei. Mas, gente, o mais importante é a diversão e família nesse momento. Não importa quem ganha ou quem perde. O que importa é ser feliz! E aí? Simples! Simples! Já está acabando, eu acho, né? Pai, a gente está com ninguém mais. Cuidado. Porque, de repente, a gente fica no quinto aí. Né? 3, 2, 3, 2, 1, na primeira, ganhei. Uhul! Eu ganhei também. Querem ver? Agora, toda a torcida para a nossa Nininha. Está muito linda, gente. Vê se não parece uma boneca, nossa roupa. Não, parece uma boneca de qualquer jeito, né, Nininha? Só que está mais linda ainda. Mamãe, é que eu faço essa partida difícil? Eu faço essa partida... Essa aqui é legal. Mas o que você fez ali no quarto, agora há pouco? Quando você estava ali, ó? Não, a mesma que eu fiz. É, mãe. Você já jogou essa do pai? Eu também nunca tinha jogado. Mas eu fiz. E você ganhou? Ah, então precisa jogar aqui. Vai começar? Vou! Mãe, pode fazer a torcida? Faço uma torcida daquelas para a Nininha. Gente, vocês estão assistindo aí, também pode mandar vibrações, assim, positivas para a Nininha na torcida aí. Comece aqui! Tenho! Dois! Um! Então todo mundo de casa torcendo para a Nininha também, hein? Dois! 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 Nininha! Dois! Começou bem! Começou bem! Começou bem! É, pai. Você gostou de reagir. Eu não vou deixar ninguém me passar, tá? Não deixa, Nininha! Mininha! E aí, você aí, primeiro? Olha a torcida! Nossa, você tá tirando onda! Uhul! Mãe, eu caderei algo! Mãe, eu caderei algo! Isso, Nininha! Cuidado que vai ninguém te passar! Tá bom, mãe! Eu não vou deixar! Olha! Que primeira linha! Mininha! Mininha! Minha menina Será que eu vou conseguir? Não Tá indo muito bem Tá indo muito bem Calma 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 Calma! Ah não, eu vou te colocar na piscar, pai! Tem um pouco que eu vou te chamar aqui, tem um pouco que eu vou te chamar aqui, e aí? Que isso? Que isso? A minha mãe vai ganhar, só no quê? Tá, não chega aqui, eu vou ganhar! Vai! Você vai te chamar de uma piscinha e já sai daquela parte do bicho? Olha, nem terminou essa aí do Nininha! Ah, não é uma partida só que é difícil! Calma aí! Gol! Vamos jogar pra se empatar! Parabéns, Nina! Então, tivemos um empate de novo? Sim! Ah, não pode! A gente vai ter que se empatar! Escolhe o outro, Nina! Posso escolher, pai? Mas quem vai primeiro agora? A Nina! Foi, não é difícil! Agora deve sair o vencedor, né? Porque da outra vez já empatou! Não é possível! Quer ser difícil? É! E aí, a Nina quer que o pai vá, pra você dar uma relaxada? Porque foi... foi... Começou! Vai começar! Dois, um... Começou! Mas você ficou empatando quase o tempo todo, Nina! É! Tipo... Começou que eu fiquei primeiro, né? E eu não saí do primeiro! Foi muito bem, né? É! Ai, mãe! Eu tô muito feliz! Tá aí primeiro, pai? Tá aí primeiro! Vai sair! E... E aí... Seis. E aí... Momentos temos! Momentos temos, Momentos temos! E aí... Right! Cheeeeee... E aí, menina? Olha o silêncio. Mas ainda tem tempo de se recuperar. Mas também tem que se ensapar nesse negócio, né? Toda hora os dois em primeiro. E aí? Tem primeiro? Segundo? Primeiro. É. Terceiro, quarto. Ai, meu Deus. Que amor! Tô com medo. Minha, minha, minha. Eu quero que ele está com medo. Tão nadinha. Tô com medo, minha. Tô com medo. Minha, 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 minha. Ai, minha, minha. E aí, menina? Será que vai ganhar? A menina está me falando tudo errado, pai. Tô com medo. Mãe, eu quero que eu não entendo. Sério? Quem sim? Meu Deus! Tô com medo. Calma, menina. Tô com medo. 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 E aí? Dois? Ai, minha. Tiveram um. Tiveram o quê? Tiveram o quê? Um choque. Tiveram o quê? Tiveram o quê? Tiveram o choque. Tiveram o quê? Vai, eu quero que signo. Tá. O lê, olê, olê, olá. A menina vai ganhar. Tá em sério, está? O lê, olê, olê, olá. A menina vai ganhar. E aí? Vai, menina. Vai, menina. Vai, menina. Tá lá, menina? Não. Virou a senão. Lembrando que se ficar em segundo, a gente vai ter um empate. Gente, é meio! Uhul! Que meio, mãe! E é muito bom, a gente. Segundo. Tem um vídeo de PKXD também, que tinha lá uma competição, uma corrida super difícil. A menina sempre ganhava da gente, né, pai? Era. E não é porque a gente deixa, não. É porque ela é boa mesmo. Minha nasceu até isso, tem uma java ali. NÃO, NILA! Ai, para! Ai, NILA, minha pera! Se quiser ir, você vai, você vai calhar. Ai, NILA! Olha que jogo! Olha! Vai, vai jogar com uma mão só? Tem que seguir. NININHA, NININHA! 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 Take a seguir a mão. NININHA! OLHE! 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 OLHA! A NININHA Vai ganhar… E aí? Oito. Filos, quatro. Terceiro, quatro. Segundo. A segunda toda hora. Agora é grande o circuito. Vai, Nina. Não, Nina. Acorda, Nina. Acorda, acorda. Não fira você não, Nina. Só um telefone. Ai, Nina. Está todo enrolado assim. Está em sétimo. Oitavo. Corre, Nina. Vai, Nina. Deu tempo. Quinto, quarto. A Nina vai mexendo o corpo. Não. É um telefone só, Nina. Quinto. Não pode, não pode fazer de novo. Ó, a gente vai continuar brincando. O que mais importa? Quem ganha ou quem perde? Não. O que que importa? O que importa é ser feliz. Ser feliz. A gente termina aqui. A gente termina aqui. A Nina treina mais. Vamos continuar jogando aqui a gente. Uhum. E eu quero fazer uma partida com você também. Que tal? Boa ideia. Então tá combinado. Boa ideia. Amanhã é boa. Isso. Tchau. Tchau. Tchau.